Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar de uma situação que é muito recorrente, infelizmente, que é a não existência do regulamento interno ou a existência desse regulamento interno com penalidades que já não existem mais no nosso sistema. Por exemplo, o RV, maior salário ou referência, o OTN, enfim, coisas que o jovem nem sabe o que é. O regulamento interno é o quadro de condutas proibidas ou vedadas dentro da área do condomínio, tanto faz ser dentro do seu apartamento, da sua unidade, como nas áreas comuns, desde que essas condutas ofendam ou perturbem a ordem condominial. E, aliado a isso, para ter efetividade, a existência de penalidades financeiras ou pecuniárias. O Código Civil, desde 2002, ele estabelece um quadro de multas de um a cinco vezes o valor do condomínio do mês, dependendo do tipo da infração. Então, muitos condomínios, mas nem todos, atualizaram seus regulamentos internos para passarem a aplicar o Código Civil. As penalidades do Código Civil são mais objetivas do que essas que eu mencionei antes, porque cada condomínio tem um valor de taxa mensal, enquanto que lá, naquelas outras situações, existia um índice governamental que foram todos extintos há muito tempo atrás. Para atualizar o seu regulamento interno, você tem dois caminhos. O primeiro é o regulamento interno aprovado em Assembleia Ordinária, onde eu não necessito ter o quórum qualificado. Basta que eu exponha as condutas, as qualificações das regras de penalidade, e isso vai ser aprovado em uma Assembleia Ordinária, desde que seja previamente convocado. Ou, se for em uma Assembleia Extraordinária, eu preciso do mesmo quórum da mudança da Convenção Condominal, ou seja, dois terços da fração ideal presente na Assembleia. Então, procure o SICOM, se você tiver mais alguma dúvida, estamos sempre à sua disposição. Até a próxima!